A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Segundo informações do Tenente Escapim, responsável pela Brigada Militar em TAPES, a desativação do Pelotão de Sentinela do Sul foi necessária pela defasagem de efetivo em TAPES. Segundo o Comandante do Pelotão, vários policiais militares estão indisponíveis para o trabalho, alguns com licenças-prêmio e outros com licenças por enfermidades. O município de TAPES, segundo o 30º Batalhão de Polícia Militar, é referência na micro-região e não teria condições de manter o atendimento de chamados via fone 190. Assim como não teria condições de manter uma guarnição de serviço com o nível mínimo de policiais para atendimento das demandas. Desta forma, os seis policiais do município de Sentinela do Sul haviam sido realocados em TAPES. No final da tarde desta segunda-feira, o Comandante do Pelotão informou que o serviço será retomado na terça-feira. Segundo informações, populares e políticos de Sentinela do Sul se dirigiram durante o dia até a sede da Brigada Militar em Porto Alegre para pressionar e evitar que a população fique desamparada do serviço. Legenda Adriana Zanotto